E aí, meu povo, o que vocês estão achando da participação do César Black em A Fazenda? Ele que participou do BBB, né, juntamente com a Kay Alves e se retornou um grande amigo dela. Hoje, em uma conversa com o Chay, ele deixou claro, o Chay, pro César, que esse assunto que ele vive falando do relacionamento do Lucas Souza e da Jaqueline já está ficando chato, que é pra ele esquecer eles, que não é pra ele falar mais no assunto. Esse foi o toque que o Chay deu pro César Black. Será que o Chay, minha gente, já entendeu que o favoritismo está com a Jaqueline e estava com o Lucas, o Lucas que pediu pra sair? Deixe a sua opinião aí e nós fale o que você acha, o que você está achando, né, do César Black em A Fazenda. Será que realmente ele vai sair da Fazenda cancelado? Deixe a sua opinião aí no vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você não é inscrito aqui no canal, não se inscreva. E se você não é inscrito aqui no canal.